Oi gente, tudo bem com vocês? Bom, espero que sim, tá? Desde já sejam todos muito bem-vindos aqui em Terra Minha, Coreia do Sul. Pra quem não me conhece, eu me chamo Anny, tá bem? Pra quem tá chegando agora, seja bem-vindo. Eu convido a... É que tá chegando aqui. Vai dar tudo certo. Anny! Anny! Anny, ação! É que minha filha acabou de chegar da escola, tá gente? Mas bora lá, vou tentar pra não... Não deixar o vídeo muito... Eu não sei falar essa palavra. Mas vai assim mesmo. Grande. É, grande. Então gente, eu moro aqui em Terra Minha, eu não vou voltar mais o vídeo. Porque senão vai, vai, vai... Perdão. Bom, mas pra ti que tá chegando agora, seja bem-vindo. Eu convido a tu se inscrever aqui no nosso canal, acionar a notificação, compartilhar com todos e com todos e ganhar uma nova família aqui em Terra Minha, tá bem? E pra ti que já faz parte aqui da nossa história, da nossa amizade, da nossa... Da nossa família, aquele abraço urso e gratidão, tá? É de longe, mas é de coração. Gente, então... Hoje o vlog é o seguinte. Eu vou conversar com vocês, falar por que que eu dei uma sumida. Porque de verdade o negócio aqui pegou, viu? O negócio aqui ficou, ó... De com força. Pense. E ó, vamos deixar o nosso kudoku, tá? Nosso kudoku é like, tá gente? Então... Olha que ganha essa blusa. Eu adorei. Obrigado, obrigado, hein? Então... É... Hoje o nosso vídeo vai ser de... Como os coreanos curam a ressaca, né? Como os coreanos curam a ressaca. Aí eu vou ensinar pra vocês. Eu vou ensinar duas receitinhas rápido e básicas e vou ficar conversando com vocês, tá? Porque, gente, o negócio aqui pegou... Pegou pra isso. O bagulho aqui ficou muito louco aqui, entendeu? Pro meu lado. Mas, graças de Deus, todo mundo ficou bem, tá? Então é isso. Gente, vamos deixar o nosso kudoku. Vamos embora lá no passo a passo, tá? Do material que a gente vai usar. Bem rápido, vou... Alhão? Oi, Lua Bacisa Ré. Oi! Oi! Então, gente... É que ela vai pra escolinha de novo. Vai, vai pra escolinha. Então, pera lá. Eu vou trocar aqui a câmera, a posição e vou mostrar pra vocês o que a gente vai usar agora, tá? E aí, consequentemente, a gente vai conversando, tá bem? Vou mostrando pra vocês o aniversário da minha filha, tá? E o que eu tô fazendo aqui em casa, tá certo? Então, eu vou virar a câmera agora e aí eu vou mostrar pra vocês o que a gente vai usar, tá certo? Então, até já. No passo a passo. Isso aqui é o que a gente vai precisar, tá? Ó, esse aqui é kool. Kool, tá? Kool é o quê, Anny? Kool é mel, tá? O mel a gente vai precisar. Se tu não tiver o mel, tu pode estar usando esse daqui também, tá? Que é também parecido com mel, tá bem? Esse aqui é o Conamur. Só que esse daqui eu comprei ele assim, ó. Daí, agora a gente vai ter que limpar, tá? Vou ensinar vocês a limpar isso aqui. E aí, a gente vai fazer uma sopa disso e tomar. Porque isso é muito bom. Ele hidrata muito o corpo, tá? Depois que tu molha muita cachaça, né? O corpo da gente fica debilitado, né? Normal. E daí, tu toma isso aqui. Aqui na Coreia é muito comum, é muito típico deles tomarem, tá? Então, vambora lá. É, vamos limpar esse daqui. Depois eu ensino esse daqui, tá? Então, vambora lá. Até já. Gente, voltei aqui, então. Tá aqui, tá? Eu acabei cortando aqui tudo já, tá? Coloquei um ponto aqui. Né? Esse aqui do... Esse plástico, né? E agora a gente vai dar uma limpada nisso aqui. Tá bem? E vocês estão bem? Gente, eu sumi. Enquanto eu vou limpando isso daqui, eu vou conversando com vocês, tá? Gente, me perdoe. Quero deixar claro que meus vídeos não têm edição, tá, gente? E não vou fazer não também, porque demora muito. Não. Não, já é no virtual. E se tomar superficial, não dá, né? Então, bota uma ungole d'água aqui. D'água não, isso aqui não é água, tá, gente? É café. Mas vou tomar café. Bota uma café, ó. Minha gente, a zica chegou aqui, viu? Tá? Fiquei lascada, rapaz. Por isso que eu não botei vídeo. Entendeu? Até tentei, sabe? Mas não pude, gente. Minha cafeteira quebrou. Já comprei outra. Já falta chegar. Quando chegar, eu mostro pra vocês. É... Que mais? Eu tinha uma, sabe? Sabe? Essa aqui, ela era de... Oh, meu Deus. Ela era de cápsula. Só que eu não gosto de café de cápsula, não, né? Eu gosto normal mesmo. Desse que é coado na calcinha, sabe? Tô na meia. Eu gosto desse assim. Que é o natural puro, sabe? E aí, minha gente... Então, a família aqui do pai das crianças, a do Young, né? É menino. Pois diz aí que eles ficaram tudo infectado. Tudinho com a covarde 19. Aí, a minha xeomunha teve que ficar na minha casa, minha gente. Porque minha xeomunha e minha sogra, tá, gente? E aí, eu querendo gravar, meu irmão. E a televisão nas alturas, nas alturas. E ela botou o caráquio. Porque tem caráquio aqui na casa, sabe? E ela cantava. A mulher cantava. Aí, eu não posso nem botar essas coisas. Porque senão, o YouTube, ele... Como é que fala? Eu não sei falar essa palavra, sabe? E daí, não dá pra gente botar, né? Mas eu tava com vontade de botar, mulher. Mas não dava, não. E aí, tava me ensinando a estender meia, sabe? Como é que tem que estender meia. E tava botando ali... Isso é minha sogra, tá, minha gente? Botando defeito pro meu cachorro. Porque meu cachorro era muito feio. Que eu tinha que comprar um cachorro. Era branco, né? E dar esse cachorro pra ela aí. E comprar um branco pra mim, entendeu? Mas, rapaz, eu fiquei... Ó, eu fiquei pistola. Mas fazer o quê, né, minha gente? Fazer o quê? Eu não vou perder meu réu primário. Por causa de ninguém, né? Então, eu não posso, mulher. A única coisa que eu tenho medo na minha vida é de perder esse meu réu primário, viu? Não, não. Eu tenho que concluir aqui. Normal. Né? No natural. Olha, minha gente. É assim. Vocês tão vendo, né? Tá vendo aí? Pois é. É assim. Aí limpa tudinho, né? Esse negócio aqui. O Conamur. Eu não sei nem como é que a gente chama isso aqui. Em português, minha gente. Eu juro por Deus. Eu não sei. Que tem coisa que a gente não se lembra mais. Sei lá. Eu nunca comecei aqui lá no Brasil, não. Entendeu? Eu não me lembro de ter comido lá, não. Nem lá em São Paulo. Eu nunca comi, não. Peraí. Não sei se tem agora, né? Porque a comunidade coreana tá grande pra lá, né? Aí, minha gente. Só sei lhe falar que foi quando foi ontem. Que eu não sei quando é que tu vai ver esse vídeo aqui, né? É... Quando foi ontem, né? É... Ela foi-se embora. Entendeu? Ela foi-se embora porque já passou uma semana aqui em casa, né? Uma semana e um... Ou mais, né? Só que aí eu fui resolver umas coisas, sabe, gente? E tem lugares aqui na Coreia que eu gosto de pedir autorização antes de gravar meus vídeos. Porque como eu não faço edição, aí acaba aparecendo tudo, né? Pra vocês verem que não tem esse negócio de armação, não. Comigo é... Tem que ser na real. Aí, eu não pude gravar, entendeu? E outra, eu fiquei indo no médico com ela também, entendeu? E aí, eu fiquei fazendo as nossas comidas, rapaz. E diz aí... Eu já tava com medo de ela comer tudo de a minha comida, ó. Eu fiz umas coxinhas, minha gente. Botou um defeito na minha coxinha, mas comeu três e ficou aí, ó. Ficou empachada, mulher. Foi. Botou um defeito na minhas coxinhas, mas não parava de comer, né? E aí, eu fiz, mulher. Eu dei um suco de maracujá pra ela, entendeu? Dormiu, mulher. Diz que não dorme, não dorme, mulher. Diz que não consegue dormir. Mulher, quando eu via de madrugada, assim, né? Ela tava vendo televisão, né, mulher? O negócio que ela dorme de televisão. Nas alturas, né? Nas alturas. E daí... É... Quando era de tarde, mulher, ela se deitava ali e botava um... Um embulho, né? Que é o... Como é? Sei lá, um lençol pra se embrulhar, minha... Gente, nem sei mais o nome. E dormia, mulher. Aí, eu falei, rapaz, como é que tu quer dormir? Se de tarde tu passa a tarde todinha dormindo. Ela falou assim, não, eu não durmo, não. Eu tô descansando só. Foi, mulher. Entendeu? E aí, minha gente, tá? Aí, esse mês de três é aniversário da Iona, né? Aí, eu fiz o aniversário da minha filha. Só que assim, né, gente? Eu fiz uma coisa, assim, pequena, né? Que não dá pra gente pra... Mas, grande, eu não tenho condições também, não. Mas é verdade, minha gente. Aí, mulher, eu fiz o aniversário da minha filha, né? E aqui, normalmente, os presentes, minha gente, eles não dão como nós, não, entendeu? Que é um presentezinho assim, já tá bom, né? Não, não. Aqui não é não. Aqui é no dinheiro, entendeu? Aí, eu fiz o aniversário da minha filha. Eu vou mostrar pra vocês, tá? O que mais? Aí, mulher, a minha filha pediu um iPhone do pai dela, né? Eu digo, pois é, ele tem que lhe dar mesmo, porque eu nunca nem tive isso. Nem iPhone, nem iPhone, nem nada. E nem aí pode. Ah, meu Deus do céu. Aí, mulher, o que que aconteceu? A avó dela, mulher, ela veio pra ficar no quarto da minha filha, sabe? E aí, ona, dorme comigo. Aí, mulher, pois tá aí de madrugada, a mulher batendo lá na minha porta. O que é, rapaz? O que foi? E eu já nervoso, né? Qualquer coisa, se você der um peido em mim, um peido assim, perto de mim, eu já sei como que foi. Entendeu? Porque eu se levanto rapidinho, assim, numa bala, minha. Não sei por que que eu sou assim, entendeu? Eu já acordo assim, desesperada. É, mulher, mas eu sou assim mesmo, sério mesmo. E daí, ela disse assim, olha, mulher, o quarto ali tá muito frio. Eu falei, e como que tá frio, rapaz? Ah, não tá frio não, tá tudo fechado. Aí, eu fui olhar tudo, mulher. Ela dizia que tava frio, minha irmã. Aí, eu acolchuei o, como é? Eu não sei falar isso, o time der da Iona, né? A cama lá, a cama. É, cama. Porque tá vindo as palavras, né? Pra poder eu pronunciar, minha gente. Pelo amor de Deus, se isso sair errado aí, pode me corrigir nos comentários, tá? Não tem importância, não. É que quando a gente vai passando muito tempo, minha gente, a gente não... Vai perdendo, vai sumindo as palavras em português, viu? É... A gente se lembra assim, mas é vago. É. Aí, mulher, ela reclamou lá do... Como é? Do quarto da minha filha, né? Que era frio por conta do colchão, que era... O colchão não pode não ficar daquele jeito nas costas dela. Aí, eu falei, mulher, não tem nada, não, rapaz. Porra, aí, eu peguei, botei minha filha no lombo, né? Botei minha filha nas costas, dormindo mesmo, de madrugada. Eu digo, pô, se deite aqui no meu quarto, rapaz. Vá, 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 vá dormir, vá. Porque ela disse que ia com dor nas pernas, né, minha gente? E aí, como ela tem problema circulatório, nessas coisas, né, minha gente? Eu, eu não fico, né? Ah, gente, eu não gosto de ficar contrariando, não, sabe? Porque um dia eu também vou ficar velho, tu também vai ficar velho. E aí, ficar teimando com... Ai, gente, eu não sou assim, não, sabe? Não, vamos facilitar as coisas, minha gente. A vida tá muito pesada já. Aí, eu peguei, botei minha filha no meu lombo e carreguei a minha filha pro quarto dela. E botei a avó dela pra dormir lá no meu quarto, mulher. Aí, mulher, é verdade, o colchão da minha filha não tava muito bom, não, sabe? Mas eu botei lá, lá fora, vou mostrar pra vocês. Pra vocês verem. Aí, eu fui de presente de aniversário, dei o colchão pra... Um colchão, né, pra minha filha, cumpri a prestação. Né, pelas internets. E daí, e dei três meias. Não tá bom, não? Tá bom, mulher, um presente desse. Aí, ela falou bem assim, Ai, mãe, mas ninguém, nem aniversário, quer colchão. Mulher aqui que não quer colchão, rapaz. Ora, mas se alguém tivesse me dado um colchão de aniversário, eu tinha ficado muito feliz. Entendeu? Não, mãe, mas tu não vai comprar... Não vou, não, não vou. Entendeu? Vai chegar o colchão, rapaz. Tem negócio de... Ó, mas menino, tô dizendo o mesmo, rapaz. E daí, ficou, mulher. Aí, ela ficou triste porque não podia chamar muitas amigas... As amigas dela, mulher, pra cá. Entendeu? Por conta das coisas, né? E daí, ela acabou que só chamou uma menina e foram se encontrar pra brincar ali um pouco, né? E só, mulher. Foi só o aniversário dela. Eu vou mostrar pra vocês. Vou botar aqui uns pedacinhos. Né? Aí, o pai dela fez as coisas pra ela. Comprou o iPhone dela, comprei o colchão e três meias. Né? O Lucas deu um urso, né? A avó deu dinheiro, o tio também. Então, tá tudo certo, né? E os negócios... Ah, gente, então... Voltou as aulas na Coreia. Já começou até agora. Até esse momento que tu tá me assistindo, que é no mês três. Né? Mês três, tá, gente? De dois mil e vinte e dois para o futuro. Tá sendo aula presencial, tá? Pra... Pro ensino médio... Pro ensino médio... Pro fundamental e o médio, tá? O Lucas já começou, minha gente. Né? Ele tá todo contente. Porque quando essa parte de comida, né? Começou esse mês agora, tá, gente? Começou... Peraí, deixa eu ver. As aulas na Coreia começou... Ô, meu Deus do céu, tô ficando perdidinha. É agora, no dia quatro. Entendeu? Um mês três, tá? Pra nós aqui. E graças a Deus, até agora, né? Tá todo mundo fazendo teste, né? Pra ver se não tá contaminado, essas coisas, né? Mas já começou as aulas na Coreia, tá, gente? As orinitip, que é as creches, yution, alfabetização, também já começou. Né? Porque normalmente as... É... Orinitip e yution, que é as creches, né? Elas são direto, entendeu? Elas são direto. Elas têm um excesso, acho que de uns três dias, só pra menina descansarem. Mas... Praticamente é direto, gente. Entendeu? E se tu conseguir, como eu te falei, vai lá pelo Dálmona... Pelo Dálmona Center. Que vocês conseguem desconto. Entendeu? Porque viver aqui na Coreia não é fácil não, colega. Pra mim tá de boa agora, né? Mas não... Eu ralei um monte, entendeu? Então, assim... Quando teu filho é pequeno aqui, é fácil. É fácil. Mas aprenda o idioma, porque senão, colega... Tu vai tomar muito no caneco, viu? Então, assim... Pra vocês serem dependentes, né, minha gente? Porque é difícil mesmo. A gente tá em outro país, né? A gente tem que seguir a regra deles mesmo. Porque a maioria das vezes que eu escuto... É dos estrangeiros reclamando, né? Ah, porque a Coreia é isso, a Coreia é... Gente, não vamos reclamar, não. Vamos agradecer. É, vamos agradecer. A gente tá num país dos outros. Entendeu? Agora, tua privacidade fica na tua casa, minha gente. Agora, aqui fora é o país deles. Porque se ele for pro teu país, ele vai saber te respeitar também, o coreano. O coreano, ele não são invasivos, não, minha gente. É um povo de paz. É um povo que respeita, sabe? Então, assim... Eu ouço muito isso do Zé Guguin, né? Eu, minha gente, eu não tenho o que tá reclamando da vida, não, sabe? É difícil pra todo mundo. Eu não sou melhor nem pior. Como é que vai ser diferente? Não, vai a luta, colega. Entendeu? Mas, assim, aprenda o idioma, minha gente. Aprenda o idioma, entendeu? Uma coisa que eu aprendi muito aqui pra poder eu entrar no mundo deles é me desligar do meu e entrar no deles. Pra poder eu aprender a me adaptar, sabe? Porque não é fácil, não, colega, viver aqui. Entendeu? Ainda mais as formalidades, entendeu? Entre outros. Quando tu tiver aqui... Mas não venha com conversa afiada, não, viu? Porque eu sei. Faça, assim, pelo menos uns 10. Isso aqui é o mínimo, tá? Uns 10 anos. Agora, você quer dar um baile? Um baile mesmo, assim, no total? Venha com 30 anos. Aí, talvez. Entendeu? Tenha história. Venha pra cá e conta o seu sucesso. Como que foi. Porque a trajetória, colega, aqui, é longa, colega. Pense. É no grave. Vai. No total. Entendeu? Então, assim, graças a Deus, sabe, minha gente? Só pode dizer que eu só tenho a agradecer. É sério mesmo. Sou muito grata. Entendeu? Porque a gente não sabe dos prontos de Deus na vida da gente. Né? Não? Então, foi isso, gente. Por isso que eu não postei vídeo. Entendeu? A minha cunhada, todo mundo. Meu sobrinho, tudo infectado, minha gente. Olha. E daí parou, né, minha gente? É difícil, né? E daí ninguém pode ficar no mesmo ambiente, né? Porque não sabe a proporção, né? Então, eu tive que estar cuidando da minha xeomunha aqui em casa, né? Ela e as paradas dela, entendeu? Eu acho graça, viu? Sabe por que que eu não mango, eu não fico tirando onda? Porque um dia eu vou ficar velha, minha gente. A pessoa, assim, uma pessoa ficar me judiando, entendeu? Eu vou andar com o pau. Entendeu? Eu vou andar com o pau, um pau, uma peixeira assim na cintura, pra me se defender. Porque, né, a gente vai ficando velha, minha irmã, a gente vai ficando, né, fraco. Mas eu vou ficar uma velha daquelas, hein, sabe? Pra frente. Desse jeito, colega. Minha gente, é o seguinte. Eu já dei pra explicar, não foi? Deu pra explicar. Falei um monte aqui, mas graças a Deus. Se tu tiver dúvida, curiosidade sobre a Coreia do Sul, tu deixa no comentário. Gente, eu posso até demorar, porque minha vida aqui é corrida, gente. Eu não julgo assim, sabe? Se vocês estão entendendo a minha colocação, né? É que a minha, assim, a minha vida fica aqui fora, sabe? Essas redes sociais, pra mim, é uma forma de eu ter contato com vocês. É um hobby pra mim, entendeu? Tem gente que leva pro meio de vida. Graças a Deus que dá certo, eu fico feliz. Mas a minha não, entendeu? A minha fica aqui, na Coreia. Que não corre aqui fora, na real, entendeu? Não que eu seja superficial aqui pra vocês. Mas o que eu puder ajudar, pra mim, é muito gratificante, sabe? Ainda mais nos dias de hoje, né, minha gente? Que olha como é que tá o mundo, minha gente. O mundo não... A gente tá num momento de conscientização, não é de comemoração, sabe? A gente tem que dar valor à vida, gente. De verdade. Tá tudo tão assim, ô meu Deus, tão desesperador. Entendeu? Então, quando não tiver mais nada o que fazer, faça uma oração, entendeu? Peça a Deus, eu sei lá qual é tua religião, independente. Hoje é um momento, né, propício pra falar de religião, né? Mas sim pra falar da humanidade, pra acolher, né? Então, eu penso assim. Gente, eu vou terminar de fazer logo isso tudinho e vou fazer uma sopa, tá? Que isso aqui é muito bom, gente. Isso aqui hidrata pra caramba. Aí eu já volto com vocês com a sopa, tá? Como é que a gente faz? Tá certo? Então tá, perdão aqui pelo vídeo que vai ficar um pouquinho longo, tá? E eu vou mostrar o restante aqui pra vocês do que foi que eu fiz, tá certo? Do aniversário da minha filha, do colchão, do negócio, das coisas. Eu só não pude mostrar a minha sogra porque ela estava muito valente, rapaz. Se acordar valente porque não dorme, né? Não dorme. Aí disse que não dorme, mas passa a tarde todinha dormindo, mulher, no sofá, entendeu? Com a televisão nas alturas, comendo a pipoca deitada, né? Antes a gente vê o pessoal comendo a pipoca sentada, de pé. Ela não, ela come deitada mesmo. É que eu não tirei uma foto, rapaz, pra mostrar a foto do crime, entendeu? Pra pegar. Mas, ó, eu já volto, tá, minha gente? Eu já volto, só um instante. Mas é isso aí, minha gente, eu já volto, só um momento. Pera lá. Só um momento, gente, até já. Então, faz assim, do jeito que eu mostrei pra vocês. Corta lá, ó, tá vendo? E depois tem que lavar, minha gente. Tem que lavar e colocar os temperos. Já volto, até já. Gente, então, eu já terminei, tá? Tá aqui, ó, minha gente, ó. Terminei de fazer tudinho, tá vendo? Só que eu vou fazer só um pouco, minha gente, que eu tava vendo que era muito, ó. Aí eu vou pegar só um punhado aqui e faço, né? Ó. Aí eu vou e faço. Vou lavar aqui. Pra mim já deu, ó, minha gente. Ó. Agora, se tu quiser fazer tudo, faz. Entendeu? Gente, será que eu faço logo tudo? Eu tô pensando em levar um bocadinho lá pra... Pra vó das crianças. Eu vou fazer logo tudo, né? Melhor, gente. Mas, olha, se for só pra ti, só faz a metade, tá? Eu vou logo fazer tudo. Né? A panela que eu vou usar, tá, gente? É média, né? Grandona, não. Então, eu já vou botar ali. Deixa eu levar vocês pra lá. Só um momento, gente. Até já. Já lavei, tá? Já voltei aqui, tá? Eu vou colocar água, tá? O material vocês viram, né, gente? É o sal, o sorrum, o manu, a cebolinha, ou então o alho porró aí que tu tiver na tua casa, tá? Eu vou aproveitar esse daqui que eu tenho, tá? Vou encher aqui de água e aí eu vou botando. Eu botei dois, duas dessas, ó. Eu não sei falar essa... Duas panelinhas dessas, ó. Aí, com mais esse daqui que eu vou botar pra lavar aqui dentro, né? Pra aproveitar, né, minha gente? Perdão aí, porque eu não tenho edição. Aí, vai dar o gosto. E fica bom, viu, minha gente? Isso aqui é o alho, né? O alho, manu. Ó. Vai ficando assim. Aí já liga, né? Pra ficar nos conforme. Vou botar mais um bocadinho, tá? Ó. Aproveitar, né, minha gente? Porque o negócio tá difícil. Aí, a gente coloca a cebolinha, né? Que é o alho. Ainda continua sendo, né? Cebolinha. E ampar. É, um pouquinho de sogum. Mil ó, eu não sei falar isso, né? Um bocadinho, tá, gente? De mil ó muito não pode, não. É, que é mais... Um bocadinho de sal. Ó. Tá aqui, ó. O miocu. Ou, miocu, aninho. O miocu tá aqui, ó, gente. É o conamul, tá? Vamos esperar a Fê ver isso aqui tudinho, tá, gente? Como é que fica o gosto? Gente, fica de uma sopa. Vou botar mais um bocadinho de sal. Tá aí, gente. É isso aí que faz. É assim. É com o que tu tiver na tua casa, entendeu? Isso eu não sei se isso aqui tem no Brasil, minha gente. Eu tô botando aqui. É o que eles tomam como... Eles tomam muito sojo. Aqui ficam na ressaca. Isso que fica, né? E eu faço isso porque eu também uso. Eu também, né? Eu tomo também. Então, é assim que faz o negócio. Olha, enquanto isso, que vai fevendo aqui, né? Vai fevendo aqui, eu vou mostrar pra vocês a parte do aniversário da Iona, tá? E o negócio do colchão. Ainda não chegou ainda não, viu? Quando chegar eu mostro também, tá certo? Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou mostrar essa parte do que eu comprei. Pra minha filha, né? Que ainda não chegou, né? Do colchão que foi que eu fiz. E a parte do aniversário dela, tá, minha gente? Então, até já. Essa aqui é a parte, né? Que eu fiz pra minha filha do aniversário dela. O bolinho. Um bolinho normal mesmo. Né? O importante é sempre ter o bolinho. A vela. Né? O que foi que tu deu pra Iona? Eu dei um colchão. E duas meias. Então, bora primeiro, né? Pra parte do colchão que eu botei lá pra fora. Mas aí era o que já tinha, tá, gente? O novo tá chegando hoje. Ah, e essa macro meio que eu gostei muito, ó. Ficou boa, não foi não? Foi. Ficou. Ficou perfeito. Aí eu coloquei aqui. Porque quando elas quiserem brincar de camp, elas podem ficar aqui, entendeu? Olha aí, ó. Fala, mulher. Pera lá. Ó. Ela já até ajeitou pra ali, ó. Aí pode brincar aqui, né? Então, eu coloquei assim. Né? Pra todo mundo ficar feliz. Aí já do quarto dela, minha gente. Pera lá. Do quarto dela. Pera lá. Vala, mulher. Pera aí que tá uma bagunça. Vou botar assim. Pra vocês verem assim, né? É melhor. Ficou assim, ó, minha gente. Tá vendo? Aí eu vou botar o outro que chegar aqui. Esse aqui são os maleiros aqui embaixo. Entendeu? Aí ali acende a luz, né? Ainda tá aqui o meu Deus do céu. A revolução, né, colega? Você viu como é que é com a de menino, né? Então, tá assim, tá, minha gente? Ó, as gavetas lá. Né? E aqui acendendo as luzes, ó. Então, tem até tomada. Gente, eu gostei muito dessa cama por conta disso, né? E foi isso, minha gente. Foi isso que nós fizemos pra cá. Foi. Entendeu? Então, eu vou voltar com vocês já com o colchão novo dela aqui. Tá certo? É melhor, né? É melhor. Então, até já. Tchau, tchau. Gente, então, já levantou a calentura, né? Daqui. Isso aqui é o miocu que eu não mostrei pra vocês. Porque, normalmente, porque foi o aniversário da minha filha, né? Aí, toda manhã, eles fazem aqui o miocu, né? Então, eu fiz miocu pra ela, né? Que é sopa de alga, né? Então, já levantou a calentura aqui. Agora, eu vou botar pra cá. E agora, Raivinha, é a hora da verdade. Bora lá? Então, só um momento, hein? Então, vamos saber da hora da verdade mesmo, né? Então, eu vou botar aqui um bocadinho dessa comida, né? É só arroz, tá, gente? Eu não esquentei esse arroz, né? Eu já expliquei como é que eu faço esse arroz, né? Um pouquinho de cochecaru, tá certo? E aqui um pancham que a gente fez. Eu e a Xamoni, na passagem dela aqui na minha casa, né? Então, bora lá. Eu vou botar aqui. Ó, minha gente, achei tão bonita, né? Parece aquele chapéu dos Mortal Kombat, tu se lembra? Então, eu vou botar aqui só um bocadinho, tá, minha gente? Deixa eu ver. Tá bom, viu? Só um bocadinho. Eu vou comer metade aqui, entendeu? Porque eu tô de dieta, sabe? A dieta do peixe, só dando rabo, sabe? É, minha irmã. Daquele jeito. Eu vou comer um etário, tá, minha gente? Porque senão eu não vou dar conta, não. Vamos lá? Aí tu bota um bocadinho, ó. Só um bocadinho. Se tu tiver problema de amor rei 10 no teu caneco, não coma. Pimenta, porque senão, meu irmão, você vai cagar, defecar, né? Defecar, que é o certo. É brasa, entendeu? Vidro, espinho, cravo. Porque o negócio fica de com força, meu irmão. Vai ficar o seu cuíco aí, ó. Vai ficar igual o rei 10, ó. Só tss, tss. Né? Pera lá. Tá quente, viu? O negócio que tá... Vá lá. Bora. É agora. Mas eu gosto, eu gosto, entendeu? Hum. Um bocadinho de mu, né? Porque não dá, né, colega? Agora vamos balançar pra ali. Botei só um pouco, tá, minha gente? Eu tô comendo botar aqui pra vocês verem e derramar. Entendeu? Mas é massa. Eu vou tomar mais da água, colega, porque o negócio aqui hidrata, né? E você pode ver, né, que a minha cara aqui eu tô meio debilitada ainda, mas eu tô na resistência. Gente, é chonel. Minha gente, parece que vai lavando as grades da costela, sabe? Por dentro, por fora, por tudo. Bora comer mais um pedacinho, ó. Então, é isso. Perdão, gente. É isso que os coreanos fazem pra quando tá tomando cachaça, a ressaca, né? A ressaca aí toma essa sopa de konamur e faz o kul, né? Que é o mel, kul, né? Aí eles tomam é muito. Gente, eu saboteio. É um pouco. Pra mim faz esse daqui também, tá? Não me chame, ó. Chinchai, ó. Chinchai. Não me chame. Bom, gente, eu vou deixando essa da parte aqui, porque senão vai ficar mais, né, grande. Botei esse copo aqui, né? Tá uma jarrinha, tá bonitinha, né? Se tu tiver o kul, né, que é o mel normal, tu faz. Se tu não tiver, aí tu compra esse, entendeu? Que vai dar do mesmo jeito, tá? Eu vou botar o kul, entendeu? Ah, quanto é que tu coloca? Gente, eu coloco uma colher, entendeu? Porque eu não sou muito fã de doce, não. Aí, ó, tu coloca a colher, dilua e toma. Tá aí, isso aqui é um ótimo hidratante. Isso aqui a gente conhece com, né, se não for com mel, é com o quê? Com açúcar, né? Garapa. Gosta aí. Vou botar só uma colher, tá, minha gente? Aí, toma. Eu vou tomar isso aqui tudinho, né, gente? Eu pensei em botar um copo ali, né? Mas não vou, não. Vou tomar na jarra, não. Posta aqui. É isso aqui, gente. Não tem erro, não. Entendeu? Aí, toma o mel. Eu escolhi, eu não faço tudo isso aqui. Aí, toma um banho, né? Mas é mais pra quem não gosta de tomar banho, né? Pra você que gosta de levar uma vida de gambar. Pule essa parte, né? Pule essa parte. Aí, só vai se hidratar, entendeu? Mas toma um banho, minha gente. Não gosta de andar a cebola por aí, não dá, não. Vou sair. É isso, minha gente. Tá certo. Eu já tô epebulou. Epebulou. Deixa eu epebulou. Então, gente, eu vou ficando aqui com vocês, tá? Se tu tiver curiosidade, se tu tiver dúvida sobre a Coreia do Sul, deixa no comentário, tá? Uma hora eu respondo. De verdade, gente. É porque o corre aqui na Coreia é daquele jeito, entendeu? Mas muito obrigada pra ti que ficou até aqui comigo. De coração, muita gratidão sempre, tá? E vejo vocês no próximo vlog, tá certo? Qualquer dúvida, qualquer curiosidade, deixa no comentário, tá? Ó, tá aqui. Pra vocês não terem erro. Tá bom? Então, é o Conamul, tá? E o Kul, pra curar a tua ressaca. Tu vai aí nas tendas asiáticas que tu vai encontrar, tá? O Conamul eu acho que tu encontra também. Eu não sei se isso tem no Brasil, não. Bom, eu tô sem que tenha, tá bem? E o Mel. Esse aqui é o mais simples, né? Os coreanos fazem muito. Então, é isso, gente. Eu vou indo nessa, tá? Eu vejo vocês no próximo vlog. Vlog, perdão. Ó, na moral, like. Sem moral, dislike. Tá bem? Mas deixa o nosso cu doco, né, minha gente? Vale a pena, né? Vale a pena. Porque pra ficar pra cá, perto de mim, é daquele jeito, né, minha gente? O não a gente já tem. Agora a gente tem que correr... Tem que se humilhar, né? É. É, desse jeito. Então, valeu, minha gente. Vou indo nessa, tá? Um cheirinho com carinho pra todo mundo. E é isso. Valeu.